E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aí no My Summer Car, é maninhos, hoje né, pelo visto o nosso Kiu Jú já tá pronto, que eu não tô mais escutando ele borbulhar, né, então como aquele costumezinho de sempre, né, vamos tomar aquela ducha, primeiro vamos fazer uma refeição, né, vou comer umas batatinhas dessa vez, aí. Sei que a batatinha dá sede, vamos tomar aquela aguinha, isso aí, cara, não tô escutando a mosca, então acho que eu nem vou tomar um banho, é, eu não tô escutando mosca, então eu não vou tomar banho agora não, bom, primeira coisa, vamos pintar o nosso carro de vermelho, porque, né, eu acho que agora escutei a mosca, é, escutei a mosca, porque tá feio esse carro, desse jeito aqui, aí, pinta, pinta, e não pintou, só desperdicei o spray, que legal, agora pintou, cara, esses sprayzinhos aqui são, cara, ainda bem que eu compro dois sempre, porque às vezes o troço não faz, nossa, nossa, voei, que às vezes não faz o que quer, né, e aí o cara tem que dar aquela enjambradinha, será que vai pintar do mesmo jeito? Aí, pintou, peraí, fecha, E esses sprayzinhos aqui, meu, eles são caros, não são baratos, não, não é pra ganhar que consegue pouco dinheiro, como sempre, né, é isso aí, Pega o spray de novo, vamos de novo, Pinta, pinta, vai lá, tá ficando bonito, hein, cara, acho que eu vou pintar o capô de preto, velho, O capô de preto vai ficar chique, Vou pintar de preto o capô, Cara, essa tinta aqui, na real, nem vai, nem vai servir pra mais nada, Porque, né, já, usei todo praticamente, Cadê o preto? Preto brilho, aí, Preto brilho, Carro com o capô preto fica chave, Fica da hora, Pelo menos na minha opinião, né, deixa aí nos comentários se vocês gostam assim ou não, aí, ó, Ficou bonitão, ó, Mas, me dizem aí o que vocês estão achando, né, Cara, tem como pintar isso aqui, Porque tá feio essa coisa aqui, Deixa eu ver, Não, Não tem, Ok, Faço parte, Vamos devolver a nossa tinta pra cá, Porque essa aqui foi usada bem pouquinho, Aí, Agora vamos dar um trato fino, Na vanzinha, né, A vanzinha assim já tá chata, Vamos pintar a vanzinha de verde, Carroceria da vanzinha, Irru, Nossa senhora, Ah, não ficou feia de verde não, hein, Eu diria que ficou até da hora, Ó, Ó, A vanzinha verde, Ficou top, aí, gostei, Hum, Será que tem como pintar as rodas, Aro, Vamos ver, Nossa, tem, Ah, Que bagulho horrível, Não rola, Ficou muito feio, Muito feio, Não, 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 Não dá, Não dá, Ficou feio demais, Cadê, Preto fosco, Vamos dar uma pintadinha de preto fosco, Isso aí galera, Se vocês estão gostando dos vídeos, Estão gostando do canal, Não se esqueçam, Já vai se inscrevendo, Não deixa para depois, Preciso muito dessa ajuda dos inscritos aí, Da ajuda de vocês, Beleza, Vai deixando aquele dedão no like, E rapaz, Ficou, Sei lá, Ficou meio doido, Já vai deixando o dedão no like aí, Que isso ajuda bastante também, A dar engajamento nos vídeos, Preciso bastante desse apoio, Dessa força, Beleza, E manos, Deixem um comentário aí, O que vocês estão achando, O que vocês acharam dessa pintura da vã aqui, Que sinceramente, Essas rodas pretas ficaram meio esquisitonas, Não ficou muito, Sei lá, Ficou, Ficou aquelas vãs de mata inseto, Bem esquisito, Mas ok, Quem sou eu para falar alguma coisa, Vamos seguir aí em frente, Vamos acabar com essa mosca, Deixa eu botar aqui, Vamos lá acabar com essa mosca, Que essa mosca não ajuda em nada, Só atrapalha, Para acabar com a mosca, Banho, Banhozinho normal, E depois mosquito spray em cima, E aí a mosca, Morre, Ou mosquito, Sei lá o que é isso, Se é mosca ou mosquito, Não faço ideia, Cara, Tem que usar muito mosquito spray nesse jogo, Rapaz, É muitas vezes que se usa isso aqui, Tchê, Nossa senhora, O cara acha que é pouco? É nada, Fecha aí, E vamos pegar o nosso quiju aqui, Vamos encher, Que a gente precisa fazer uma grana, Vamos lá, Pegar o nosso baldinho aqui, Vamos com o nosso ricochete, Aê, Quiju está prontinho, Deixa eu abrir o porta-mala já, Beleza, E manos, Agora, É encher, E arremessar, É encher, E arremessar, E eu sempre acerto, Lembrando que temos uma garrafa a mais agora, Porque, Tinha uma garrafa na avó, E eu não estava ligado, Eu tenho esquecido, Eu esqueço rápido as coisas, Fazer o que, Vai lá, Isso aí, É mano, Sobrou bastante quiju ainda, A gente não tem garrafinha suficiente, Mas ok, Pelo menos aqui, Já vai dar uma graninha boa, Vai dar um, Vai dar um pouco, Acho que chegamos a dois mil aqui, Acho que chegamos a dois mil, Não tenho certeza não, Tomara que sim, Bem ali adi, Aí, Opa, Eita, Rapaz do céu, O telefone não para, Acho que eu não vou pagar mais a conta de luz do telefone não, Hein, Eu apresento a você a maior oferta, Pouca grana para 900, Vai te catar rapaz, Pô, Tem mais o que fazer cara, Fica me ligando para oferecer isso, Tá maluco, Aí não dá né, Nossa senhora, Esses caras não tem noção não, Cadê o cinto? Isso aí, Tá chave, Tá show, Vambora, É, Eu tirei, Tá, Tá desengatado, Tá desengatado, Vambora, Ai, 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 Nosso carro agora tá bonitão, Tá pintado, Tá da hora, Vamos lá fazer essa venda para o bebão, Conseguir uma grana, Porque a gente tem conta para pagar, E, Muito importante, Temos que pagar nossas encomendas, Né, Essas encomendas são importantíssimas, Ai, 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 Rodei, 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 Ai, Caramba, Nossa, Que isso, Hein, Do nada o carro saiu da estrada, Que doideira velho, Bah, Podia ter me matado legal agora, Aí, Vambora, Cara, Não sei o que acontece velho, Esse carro aqui do nada ele derrapa, Do nada, Bah, Tem que tomar muito cuidado com isso, Do nada tá andando de boa aqui, Daqui um pouco o carro sai girando da estrada, Essas rodas dele aqui são horríveis, Para a terra, Não adianta, Tem que pegar as rodas dele para, Para a terra mesmo, Ai, 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 Quase bati na placa, Né, 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 Mano, Os bebão não me preocupam com questão de horário para chegar aqui, Porque ele tá sempre aqui, Tá ligado? Esse cara tá sempre aqui, Pera aí, Vamos dar um zerinho aqui, Era para ter dado um zerinho mais rápido, Né? Porque agora eu fico de ré aqui, E é mais fácil de vender, Aí tá bom, E a véia como sempre tá louca, Faz parte, Né? Fazer o que? O carro, Alguém passou de carro para aqui agora, E o trem também, A porta da mala tio, Aí, Vai, Faz a tua parte, É, Ai o trem, Ai o barulhento hein, Tu deve ver bem aqui, Tá louco, E aí, Qual é que vai ser? Feitoria, Vamos ver, 1870, É, Não chegou a 2000, Mas tá bom, Fizer uma graninha boa já, Para algo muito fácil, Né? Fora que a gente ainda tem, A nossa reserva, Né? A gente ainda tem Kiju lá, Para vender, E aí, Seria bom se ele aceitasse de balde, Né? De balde ia ser muito bom, Se ele aceitasse, Mas ele não aceita direto do balde, Né? Ah, Será que eu consigo botar, Kiju dentro das garrafas de 51? Eu não faço ideia se eu consigo, Mas se eu conseguir, Era uma boa, Né? É, Quer dizer, Eu só tenho uma garrafa de 51, Né? Mas enfim, Se eu conseguisse, Era top, Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, Não sei se permite, Enfim, Vamos que vamos, Bom, Eu vou para a cidade agora, Né? Porque eu também tenho trabalho para fazer lá na cidade, Vamos aproveitar e vamos, Vamos fazer o trabalho lá da cidade, A gente já arrecada mais um pouco de grana, Nossa, Mas tu escapa de traseira, Né? Tá louco, Vambora, Galera, Ricochete, 183 km por hora, E subindo, Se tiver polícia, Eu tô ferrado, Porque eu é que não vou parar, Eu vou ir preso de novo, Azar, E tem polícia? Acho que agora não, Né? É, não tem, Eu vou deixar o ricochete subir, Acho que eu vou chegar aos 200 com ele, Hein? Pegou uma descidinha, Ó, E o bicho tá que tá, Tá embalando, Velocidade máxima no ricochete, Não me diga, Eu não vou chegar a 200 não, Mas de boa, Tô mandando raio pra caramba nele, Ele não aquece o motor meu, Então tá tranquilo, Só que eu vou ter que pisar um pouquinho no freio, Porque se não, Nós vamos nos perder na curva, Ele já viu, Né? A gente morre, É, mas eu tava dando um rolê aqui pela cidade, Tem alguma, Tem uma fossa pra limpar aqui, Né? Enfim, A gente precisa fazer um trabalhinho pra ganhar uma grana, Né? De qualquer jeito, Então, O que eu vou fazer é, Aí, A minha fadiga tá lá embaixo, Então não tem necessidade de eu dormir agora, Bom, Primeira coisa, Eu preciso ver onde fica o trabalho das fossas, De qualquer jeito, Né? E tá escurecendo, Hum, Deixa eu ver uma coisa, É, Vamos, Vamos voltar pra casa, Não vou fazer o trabalho das fossas agora não, Ó, Ó, Doideira total, Eu vou deixar pra arrecadar esse dinheiro numa outra, Uma outra vez, Por quê? Porque tem trabalhos que dão mais grana, E eu preciso de mais grana, Eu tenho o trabalho das lenhas pra fazer, Que dão uns 3 mil aí, Então vou, Vou dar uma trabalhadinha nas lenhas, E acho que vou fazer uma outra coisa também, Com o trator, Tá ligado? É isso aí, Vambora, Vambora pra casa, Ai, Me perdi, Me perdi, Me perdi, Me perdi, Ai, Vai, Não acredito, Não acredito, Eita, É, Acidente feio, Enfim, Galera, Água ferrou, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se gostaram, Não se esqueçam, Vão deixando o likezão aí, Beleza, Se inscrevendo no canal, E acenando o sininho de notificações, Valeu, Manos, E até o próximo episódio, E até o próximo episódio,